A cadeira de teste aí, vou pegar aqui o horoscópio, o teste, esquematizado aqui direitinho, estou com alguns ovos aqui de codorna para análise, para o teste aqui, por enquanto está tudo bem no sistema giratório dos ovos, a elétrica, a umidade, a temperatura, tudo ok. Só esperar o período de explosão, o povo de galinha é 22 dias, 21 dias a 22, e de codorna 17, 17 dias. Estamos aí em teste, como eu venci a grelha, eu provoquei uma aqui, coloquei lá no sistema lá, está girando, beleza, aqui a grelha que eu peguei aqui de geladeira mesmo, esse aqui foi o frande que eu fiz, o frande que eu fiz, eu furei ele todinho, aí o frande de zinco ajuda na temperatura, aquece mais, entendeu, eu tenho quase certeza de que a dela era assim também, eu providenciei essa daí, a temperatura aqui, quando a luz acende ela vai aumentando a temperatura, aí eu, por isso que eu uso a luz apagada, certo, a gente usa a luz apagada, aí eu programei ela para 37,5, 37,5, vai já cair aqui a temperatura dela aqui, tá, e está em análise, ó, caiu a temperatura, aí eu programei ela para ficar todo o tempo nessa temperatura aí, ó, ela só auxilia se eu ligar o ovoscópio, a lâmpada, certo, ela fica oscilando, mas quando eu desligo a lâmpada ela fica nessa temperatura congelada, congelei nessa temperatura, certo, certo, e a gente está bichando aí, ó, em análise e teste, tá bom, bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui já se passaram os 14 dias, tá, e agora aqui a gente vai só observar aqui, amanhã eu estarei desligando aqui esse sistema de rolagem, que amanhã estará completando 15 dias, aí dois dias antes nós desligamos, tá, o sistema de rolagem, se ainda não é inscrito aí, aproveita e se inscreve no canal, dá o like, compartilhe e comente aí o que você achar do vídeo, passando-se esses dias aí, estarei filmando o nascimento dos ovos, os nossos codornos, ó aí pessoal, primeiro nascimento aí da nossa chocadeira, tá, aqui uma codorrinha já, hoje está completando os 17 dias, tá, o período certo, tá bom, hoje completa 17 dias e aí estão, primeiro nascimento aí da nossa chocadeira, tá, ainda falta ainda 16 dias ainda e um ovo de galinha que a gente botou pra testar, tá bom, espero que vocês gostem aí, ó, tá, quem nunca viu uma codorrinha milhote, aí está, certo, quem gostou aí deixa seu like, tá, se inscreve no canal, curte e comente o que você achou do vídeo, tá, bom, pessoal, aqui ó, está o resultado da nossa chocadeira, tá, aqui, nós conseguimos aqui três codorninhas, tá, aí como vocês podem ver, três codorninhas com a iluminaçãozinha, tá, também esperta aí, ó, já come, já bebe, hoje elas estão com três dias de vida, tá, estão completando três dias de vida hoje, tá, estão aí, só as três, espertinhas aí, aqui ó, esse foi o resultado, tá, a nossa chocadeira aí, tá bom, ela se encontra aqui, ó, no momento desligada, tá, porque os ovos galados, né, os ovos férteis que a gente colocou, só tinha esses aqui, ó, os outros devido a umidade não está compatível, né, não deu 75%, opa, caiu lá o bichinho, já vou ajudar ele aqui, pronto, não havia os 75%, 75% a 80% de umidade, alguns infelizmente morreram na casca, tá, pessoal, morreram, um desses aí, eu ainda ajudei, tá, os dois saíram, beleza, um eu ajudei, tá, aí, ó, já outro que eu ajudei, infelizmente não sobreviveu, e outros dois morreram na casa, dos 17, 10 não eram férteis, dois, é, eu pensava que eram, mas não era, tá, aí, sete eram férteis, aí, infelizmente, ficou só esse, mas aí estão o resultado da nossa chocadeira, tá, quem gostou aí, tá, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like, comentar o que você achar dos nossos vídeos, é, se inscreva, pessoal, pra estar nos ajudando aí, a gente postar mais conteúdos, que seja, eu tenho certeza que vai ser do interesse de vocês, tá, porque vocês curtindo, vocês se inscrevendo, comentando, o YouTube vai perceber, e vai passar a, a, compartilhar os nossos vídeos também, entendeu, é, através de vocês, o YouTube vai estar, é, visualizando nossos vídeos, nossos curtidos, comentários, e vai estar divulgando aí, entendeu, Então, nos ajudem aí, se inscrevam no canal, curte aí, comenta, qualquer coisa, nós estamos aqui, para responder qualquer comentário que vocês, é, deixarem pra gente, nós estamos aqui para responder todos os comentários, tá, pessoal, nós temos outros, tá, olha aí como eles estão, já estão bem grandinhos, tá, Ainda estão no crescimento, tá, Então, se já estão, com trinta e cinco dias, outros com trinta e sete, tá, nós temos aí, bastante fêmeas, três machos aí, cinco fêmeas, tá, já estão, o resultado aí, o resultado aí, da nossa criação, e assim vai, não esquece de curtir, comentar, o que você achar dos nossos vídeos, tá, compartilha aí, para, seus amigos, que gostam desse tipo de conteúdo, entendeu, eu agradeço a cada um de vocês, que fazem parte do canal, que nos ajuda, tá bom, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês, e aí, e aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal